A CIDADE NO BRASIL 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 A introdução vai ficar assim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No início da introdução nós vamos ter um solinho que vai ser isso aqui. A CIDADE NO BRASIL Eu vou dividir esse solo em duas partes. A primeira parte nós vamos tocar a corda SOL solta, o dedo 3 na terceira casa da corda SI e o dedo 2 na segunda casa da corda MI. Vamos tocar isso quatro vezes. Depois é só colocar o dedo 1 na segunda casa da corda SOL. Essa é a segunda parte. Nós vamos tocar esse solinho quatro vezes e depois vamos tocar a primeira parte e fazer um FATE. Ou seja, nós vamos tocar cada vez mais fraco para poder entrar outro violão fazendo um ritmo. Dessa forma. Depois do solinho nós vamos ter esse ritmo. Nós vamos tocar uma para baixo, uma para cima, uma para baixo e uma para cima, duas para baixo e uma para cima. No acorde de LA com sexta nós vamos tocar as duas primeiras batidas e depois o resto do ritmo vamos tocar no acorde de LA maior. Nós vamos fazer isso duas vezes. Depois é só tocar o ritmo duas vezes em cada acorde. Eu vou tocar lento para vocês acompanharem. No restante da aula nós vamos ter um ritmo só e uma sequência de acordes. Os acordes vão ser Ré maior, Lá maior, Dó maior e Sol maior. Eu vou tocar a introdução que eu já ensinei e o restante da música. O ritmo eu vou ensinar depois. É isso. É isso. É isso. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nós vamos começar tocando duas para baixo. Duas para cima. E uma para baixo. Depois nós vamos tocar alternado. Para baixo. Para cima. Para baixo. E para cima. Nós vamos fazer esse ritmo duas vezes em cada acorde. Bom galera. Por hoje é isso. Deixe seus comentários aqui embaixo. E acompanhe outras violas aqui pelo Cifreclame. Abração e até a próxima. E aí E aí